Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sinta ali nisso a mais um vídeo aqui no canal, gente. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu me chamo Luana, vou mostrar meu esposo aqui pra vocês e nosso filhinho Arthur. Estamos aqui nos arrumando, né? Pra gente poder levar o Arthur pra vacinar, que ele tá com a vacina atrasada. O Arthur tá aqui com o papai dele, dá bom dia, meu amor. Olá, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nos ajeitando pra levar essa criança pra vacinar. Vamos lá trocar essa roupa? Filho! Oxê, te dá bom pra doido. Dá bom dia, Arthur. Dá bom dia, dá bom dia, pô, dá bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Tá com vergonha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não sabe o que era, vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Um cafezinho aqui pro Denis, né? Que ele gosta de comer cuscuz com café. A gente tem comido cuscuz todo dia, viu, gente? Todo santo dia, no nosso café da manhã, tem que ter o cuscuz. Aí eu vou fazer um cafezinho aqui. Também estamos precisando comprar algumas coisinhas pra gente de casa, porque tá faltando, gente. E a gente tá comprando de pingado, né? Porque a gente tem um VR da empresa, né? Porém, nosso VR ainda não caiu. Aí a gente fica comprando de pingado, pingado. Mas o importante é que Deus tenha abençoado e não tenha faltado nada na nossa casa, né? Mas é isso. Deixa eu fazer aqui o cafezinho. Caga no fogo lá pra fazer o café. E vou mostrar aqui esse baby gostoso, gente. Dá vontade de morder. É. Né, vida? É. Olha o nosso espelho, a realidade ali, ó. Tudo sujo lá atrás. Tudo sujo mesmo. Você tá adivinhando que você vai tomar vacina hoje? É. Hein? Hein, nenê? Você vai tomar uma vacina hoje, vai? Nem por si. Uma não, vai tomar em cinco vacinas. Bom, amores, estamos indo aqui agora. A Cria aqui. Só no rolezinho dele ali, ó. Acabei de encontrar a filha da nossa comadre, né? A Dina do Arthur. E ela veio de lá agora. Então lá não tá muito cheio, né? Pelo menos a gente espera que não. Aí vamos lá vacinar ele, que ele tá com essa vacina atrasada já tem quase um mês. Que é a de um ano e três meses. Que a gente ficou evitando de ir no posto. Exatamente. Com essa... Entendi. Pra evitar aglomeração, mas só que já tá quase um mês atrasado. Então é melhor a gente ir, porque se eu não me engano a vacina agora só tem de um ano e nove meses. Aí eu vou ver também se eu consigo marcar um pediatra pra acompanhar ele. Porque o Arthur não tem acompanhamento desde, acho que uns cinco ou seis meses. Aí eu vou ver se eu consigo marcar algum pediatra pra ele também. Pra ver como que tá, mas acredita que esteja tudo bem. Né, meu bem? Com certeza. O moleque é forte bom. Saudável igual um todo. Gente, estamos aqui chegando, né? Já estamos aqui do lado, ó. Que o postinho é bem aqui. Aí vamos tentar colocar a máscara aqui, né? Que a gente trouxe. Só que eu acho que vai ser complicado usar no Arthur. Porque ele não deixa a gente colocar de jeito nenhum. Mas vamos colocar a nossa aqui. Aqui em mim agora eu vou colocar na criança. E ele ganhou essa máscara aqui, a lindinha da dinda dele. Não, meu amor. Deixa o papai pôr. Mas eu não sei se ele vai deixar, né? Deixa o papai colocar pra proteger. Não, é só pra proteger. Ai, filho. Assim, ó. É. Acho que não vai rolar não, gente. Não vai deixar. Ah, vamos assim mesmo. Fazer o quê? Não vai. Um ano e três meses. Tá. Só quem vai ficar com a próxima criança, pode entrar, tá? Ok. Qual o nome da criança? É Arthur. Arthur dos Santos Correia. Arthur com o TH. Arthur com o TH. Isso. Ok. Tá. Tchau, tchau. Pode entrar uma pessoa. Só pode entrar uma pessoa, então. Eu entrei. Olha a cara de quem quer tomar vacina. Olhando com a mulher com a carinha. O que você tá fazendo aí, moça? O que você tá fazendo aí, moça? O que você tá fazendo aí, moça? O que você tá fazendo aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL